Galera, essa é a última oportunidade que eu dou pra esse mod Porque eu não sei jogar ainda, você tá gravando o vídeo na sequência Então eu não sei se vocês comentaram algumas coisas Mas enfim, no final do meu vídeo eu morri pro Inê Até porque o Inê, bom, ele viu lá e falou Ou vou matar Então eu morri Eu comprei esses negocinhos ali com o vendedor lá porque arrumaram E praticamente é isso, tá ligado? Eu quero só pegar uma espadinha monstra, pesada, insana E vou farmar, tá ligado? Porque agora tem bastante ali maldição aqui na... Tem bastante maldição aqui Cara, eu acho que eu já vou farmar, mano Pra mandar real eu já vou tentar farmar, tá ligado, galera? Vou tentar farmar nessas maldições aqui, mano E é isso, mano, vamos ver no que dá, véi Tá? Calma, só que tá vindo muita maldição Socorro Não Então, né, galera Esse é o resultado que dá De você usar a Unlucky Potion Pronto, agora eu usei a Lucky Potion Ai Legs Tá, agora eu usei mais uma vez a Lucky Potion Beleza, aí eu usei mais uma vez Tá, chega de graça, galera Mano, eu quero farmar, véi Pra mandar bem a real Depois eu abro minhas Lucky Agora vamos farmar primeiro Vamos ver se eu pego algum minério Tá ligado? Porque se eu pegar minério Eu deixo minhas Lucky com sorte Agora se eu não pegar Deitar e chorar Tá, aqui vai estar cheio de traça Então vamos abrir pra ver se eu pego minério Mesmo com essas traça Insistindo no meu saco Bom Cadê vai essas traça Sumir? Ai Pronto Meu PC morreu? Morreu Mas sumiu essas traça Caraca, mano Será que eu vou ficar cego? Sai daqui, mano Você não vai fazer nada comigo Ah, mano É sério isso, véi Pô, galera Eu tô cego ainda Beleza Toma Ah, mano Olha isso, véi É, galera Eu tô sem sorte, mano Já percebi que eu tô sem sorte E que aqui tá lagado Vou sair daqui, mano Vou sair daqui Vou ver se eu volto lá pra minha prainha Vamos farmar lá Meu Deus Os caras tão explosivos De tudo Tem uma cobra aqui, véi Tem uma cobra aqui, mano Quero matar essa cobra Sai, coelho Meu Tá Ah, foi você que spawnou a cobra Tá, foi mal Foi mal Falou Forte abraço aí pra você Fica aí Feliz por sempre Contente Não vou te encher o saco, não Vou voltar pra prainha E lá eu vou cantar Onda, onda Olha a onda Tum, tum Onda, onda Olha, ó Tá O bom bagulho não tá funcionando Cara, tem que usar mais negócio, véi Olha, véi Cara, o meu curse power não sobe, mano Todo mundo Eu ia trincar com os moleques Sei lá, daqui é matando mob Que faz pra subir Mas o meu não sobe Ah, isso aqui é interessante Mas o meu não sobe, mano Eu mato, 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 mato o mob E não sobe, mano O problema é que o Inê tava por aqui, mano Se pá, o Inê já errapou tudo já O Inê papou aqui Jantou os mob, mano Não tem outra explicação plausível A não ser falando que o Inê jantou os mob, véi Caraca, mano Bom, eu não sei porque quando tem uma regen Antes eu tinha regen, véi Ei, cadê uma regenzinha Aê Capitão, mano O Marujo, sim, senhor Cara, tô vendo só algumas maldições Só que eu não sei se eu aguento, não Tá Tá, com o poderzinho Mando pra longe Tá Mano, tem que tomar cuidado, véi Tá, meus lobão Vai lá, mano Um, Alike Johnson Tá, matei um Nossa, o nome eu mudei o outro Só tem que tomar cuidado, galera Vai Toma Toma Não, não Tá Matei, matei Cara, eu acho que eu matei Acho que eu matei Nossa, acho que eu matei Mano, só que o meu bagulho não sobe Aí, galera, não sobe, mano Cara, será que eu ia fazer aquela tática dos bunda mole Logo aqui, sobe Assim, ó Aê Aê Desse jeito você não me acerta, né, bundão Aê, foi de boa noite Desse jeito o bundão aqui não me acerta, né, véi Ó lá Toma Ah, quer vir Não Esse ataque é ruim Ai Tá, esse eu não consigo usar Não é possível, hein Calma Tá, esse não Ai, véi Tá, vamos ver esse Não Tá Tá, esse daqui é o mais da hora Calma, só que eu tenho que tomar cuidado pra eu não morrer também Calma Ai, regenera Meu Deus Tá, tô regenerando Tá, e o bichão não tá vindo Não Tá, aqui o bichão não me acerta, eu acho Esse bichão não acerta Não acerta GG GG Ô, GG, mano Caraca, tá, consegui derrotar o bichão Mas eu derrotei o bichão, mas meu cursor power não sobe nada, mano Cara, meu cursor power não sobe, mano Meu cursor power não sobe É impossível Já descobri Não tem como É insubível É insubível É insubível Beleza É insubível Vamos lá Venha Venha pro capitão Mandou Marujo, sim, senhor Calma Calma Aê, molecote Aê, subiu Toma Toma, tá É o brabo É o homem E o gádio Ninguém ganha aí, tá com o pai Que é o paizão O monstro da baladinha, viu Toma Chora Chora, chora Nossa, o negócio ali passou de 700, galera Mano, eu quero ver Pra eu usar Ó, calma Vê, ataque, smash Hum, ainda não liberei Cara, eu ainda não liberei minha expansão de domínio, mano Só que eu queria ver como é a expansão de domínio Tá, deixa eu ver qual é esse Infinity Destrui Será que os bichos não conseguem ir? Ah, mas tá gastando, ó É, eu acho que os bichos não me acertam Ih Aprendi, chama Cara, não tem nenhum bicho, velho Eu acho que eu vou dar outra volta Deixa eu ver, deixa eu ver Só pra fazer um teste, ó Ó, ó Vamos ver se ele vai acertar Ele não me acerta Ah, então Mas eu não vou bater em você não, tá ligado Porque você é meu aluno Você é gente boa pra caramba É meu amigo Tá ligado Nossa Tá seguindo ainda? Mano, ele não vai parar, né Tá, ele não vai parar, né Vou levar ele pro meu maldição Aqui, aqui, aqui Ó, uma maldição aqui, ó Isso, não tem outras maldições Cara, será que isso foi pra muito longe, ele para Deixa eu ver Tá, ali ele ficou preso Toma, olha lá, otário Nossa, aqui tá tendo muitas explosões, galera Porra, aqui tem uma maldição, né Então, ó Ó como derrota a maldição agora Easy Ó Ó Toma Maldição nenhuma pega, fi Mano, maldição nenhuma pega, galera Maldição nenhuma pega Foi mal, mano Pode falar o que for Mas maldição nenhuma me pega Vai tá muito da hora Tô aprendendo a usar Bom, agora o guerra vai virar Vou fazer que nem o pose do rodo Fazer o jogo virar Nossa, mas olha o dano que eu dou Já era, fi Ó, galera, eu não sei se eu vou estar mais forte não, mano Ó, tirei Mas eu acho que mais do que mil não subiu não, mano Vou mandar bem a real Acho que mais do que mil não subiu não Até porque, bom Já tô bem Não, acho que forte eu não tô não, tá ligado Mas é porque eu devo ter que matar bem mais Nossa, mesmo que bloco que eu abri aqui Acho que é porque eu tenho que matar bem mais Na real, nem sei se foi o que eu abri esse bloco ali Cara, eu não lembro, mano Eu acho que eu tô com sérios problemas de Alzheimer, tá ligado Ó, o Kratos me matou à toa, mano O PP tá off O Kratos me matou à toa, mano Nossa, que otário Mano, eu peguei só alguns itens aqui, fi E vou exarpar Mano, não tem como eu ganhar, sabe como, galera? Se eu ativar a Infinity Mano, eu vou logo matar o Kratos Se eu ativar a Infinity E depois ativar a outra habilidade, mano Tá Beleza, vamos ativar a Infinity Bom, o Kratos tava correndo por aqui Mas eu vou Tá, é o Rony E eu acho que o bichão é o Crimson, mano Beleza Nossa Eu tenho certeza É o Crimson? Cara, eu sei que é alguém Só não sei quem Cara, eu literalmente não sei usar, mano Esse daqui Eu não sei jogar, tá ligado? Eu não Não sei jogar, mano Cara, eu sei que é alguém É esse daqui Ou na real Eu acho que nem é ninguém também Ó Ó o Pablão Nossa Tá, é alguém sim, galera Se movimenta como player, tá ligado? É alguém sim, galera Se movimenta muito como player, mano Tenho certeza que é alguém Ó, tá batendo PVP É alguém Deixa eu ver Nossa Ah, mano Só queria saber quem era, tá ligado? O que eu percebi é que o Infinity não serve, mano Eu queria muito saber quem era, mano Nossa, velho Ó, na moral, mano Esse daqui tá uma bosta, galera Toma Matei um Matei um, galera Beleza Matei um Pelo menos isso Ah Sério Tem como escapar dessa Esse pá Assim, ó Ou não Vai Sabia que tinha como escapar, galera Mano Eu sou um gênio Eu sou um gênio Mas se pá nem compensava escapar Compensa sim Beleza Tropinha Ah, consegui sair Eu ia falar intacto Mas intacto não Porque eu morri Mas vivo Talvez que sim Isso aí vivo Já é uma conquista É uma ótima conquista Tem que matar mais alguém Só pra conseguir pegar pão, velho Cara, eu queria saber Quem é aquele bicho Que tava pulando Saltitante, mano Eu sei que é alguém Mas quem será essa pessoa Tá ligado? Bom Vocês vão ter que comentar pra mim Quem é, velho Quem será que é essa pessoa grandona, velho Eu queria muito saber Isso vai ser um dos mistérios do Guerra Tá Eu sei que esse meu poderzinho é bom Mano Eu queria saber Por que o meu Infinity não funciona Tá ligado? Ó Que nem Tem aqui o Infinity Pó Eu ativo o Infinity Tá Tem esse daqui de 400 de damage Esse daqui tem mil Esse daqui custa mil Bom, mas não tem como eu usar o de mil Então eu vou usar o de sempre de 400, velho Tá Tá o Rony aqui, pá Eu espero que o Rony não queira me atacar Tá O Rony já mostrou que não quer me atacar Bom Eu tenho que fazer uma batalha com alguém, velho Tentar, na real Fazer uma batalha com alguém Nossa Aqui tem uns itens aqui, mano Que tá lagando tudo o meu mining Meu Jesus amado Cara Bom Eu quero saber quem é Eu quero saber muito quem é Beleza Vamos pra longe Tá Eu quero muito saber quem é Vamos ver Mano Eu tenho certeza que é o Crimson Porque eu não tô vendo o Crimson Tá Desativa o Infinity Acho que é o Crimson Tá Vou ter que desativar o Infinity Desativa o Infinity Sobe Tá Eu quero saber quem é, mano Mano Quem é esse grandão, velho Eu preciso saber quem é esse grandão, mano Ali ele me acertou Mano, eu quero acertar o de mil nele, mano Putz Se eu acertar o de mil nele, velho Eu acho que eu levo ele, hein Eu acho que eu levo Hum Se eu levar eu vou conseguir saber pelo nick, hein, galera Bom, minha meta Minha meta, meu objetivo de vida Virou saber quem é o grandão, velho Quem é o grandão, mano Não Pô, Kratos Pô, mano Tá matando sem nada, Kratos Mano, eu vou fazer a mesma coisa, velho Pô, Kratos Tá matando sem nada Tu já morreu, Zé Não pode fazer isso, mano Mano, eu vou matar o Kratos de novo também Só pra ele parar de ser otário, mano Matando sem nada, mano O cara não sabe nenhuma regra de guerra, velho O cara tá sem nada, mano Matando pelado, velho Matando pelado Não pode, mano Tá sem item Cadê o otário? Tá, aqui é o Pablo Bom Deixa eu pegar aqui um de 200 Foi mal, Paulo Foi mal, Paulo Ele é só armador Beleza Beleza A armadura é boa Bom Toma Tá Vamos esperar pra usar de 200 Ah, mano Eu não paro de morrer, velho Meu Deus do céu Mano, eu vou quitar, mano Vou quitar, mano Pô, minha próxima morte eu vou quitar, mano Minha próxima morte eu vou quitar, mano Minha próxima morte eu vou quitar, mano Nossa, mano Que guerra lixo, mano Caraca, mano Pô, eu não sei como vocês estão assistindo e estão gostando Que babaca O que eu vou passar, mano Toma Matei pelo menos o Kratos Nossa, mano Um item mais morrer, mano Bom, pelo menos eu matei o Kratos, velho Nossa, eu vou usar de mil nesse grandão aqui, velho Nossa senhora Olha só o grandão aqui Meu Deus, mano Toma Mano, se esse grandão não morreu Ele não Mano, esse grandão é invencível, velho Mano, ele é invencível, o grandão, velho O grandão é invencível, galera É sério, não dá Esse grandão é invencível, tropa É, tirei a prova, mano Tirei a prova que o grandão é invencível E eu tenho certeza que o grandão é o Krinzo, mano Eu tenho certeza que o grandão é o Krinzo, mano Cara, é a luta contra o grandão invencível, mano Nossa, mas isso que eu quero matar só o Kratos, mano Só podia deixar de ser trouxa, mano Sai o Kratos aqui Mano, você não toma É esse otário Nossa, todo mundo aqui é Gojo, mano Todo mundo é Gojo, mano É, virou uma brincadeira de Gojo, mano O que era pra ser especial não tem nada de especial, mano Todo mundo é Gojo Todo mundo é Gojo Nossa, que merda Nossa Matou Nossa, tinha que ser, mano Nossa, ele matou o bot, mano O Kratos matou o bot Calma Eu tô tomando spawn kill, véi Pode ir nascer, véi É o Krinzo, é o Krinzo, é o Krinzo Nossa, expansão de domínio Meu Deus Ah, mano Que guerra lixo Eu sou obrigado Tchau